Pessoal, aqui quem tá falando é o Thiago, e nesse vídeo vou estar jogando aqui com o nosso querido Crow, cara, beleza? E também vou estar dando algumas dicas pra ele, como você pode jogar com ele, beleza? E bom, essa é a melhor build pra ele, a melhor build é você deixar os inimigos lentos, tanto pra você acertar mais tiros contra seus aliados e impedir que eles deem mais dano, e é óbvio que você vai querer engrenagem de veneno pra você envenenar mais e tipo assim, faz muita diferença, cara, vocês não tem noção do quão diferente faz Mas enfim, eu já fiz um vídeo mostrando todos, cara, sinceramente, todos as melhores builds para cada Brawler Eu vou estar deixando aí na descrição Bom, sem menos enrolação, bora pro vídeo, cara, então Vamos lá, começando aqui, pegamos um coach, uma max, vambora então Bom, pra você jogar de curvo, cara, a primeira coisa que eu tenho é falar pra você Eita, eita, tá, beleza É você não ir pra cima que nem um louco, principalmente de tanques, tá legal? É você se aproveitar, beleza? Usei acessório pra deixar lento, ok E cara, o corvo, ele é muito counter de tanques, então se tiver um tanque na partida, foca muito no tanque, beleza? E eu acabei morrendo de trouxa Outra coisa também, você é um assassino, então você vai querer se aproveitar dos Brawlers adversários, tá? Eles estão com pouca vida, eles não têm recarga de ataque, você vai lá e se aproveita deles, entendeu? É assim que você vai querer jogar, você também vai querer ficar, como é que eu vou dizer? Ser meio que um sanguessuga, sabe? Tipo, você vai ficar atacando, aí causa um pouquinho de dano, aí você ataque e causa um pouquinho de dano, entendeu? É assim que você vai jogar com o Crow, beleza? É bem complicado, mas, né, fazer o que, né, pessoal? Agora vamos concentrar um pouquinho aqui, tá, ó Esse é o Primo, tem aqueles dois lá e tem o Primo aqui, ó Eu vou ter que baixar aqui, porque senão se eles saírem, né, pode dar ruim Agora eu vou pular nessa Amber, porque ela gastou muito ataque Beleza, mata, beleza Tá, beleza, chuta, ai, vai Aí, mano, golaço Entendeu? O que que eu fiz ali? Eu vi que a Amber tava com pouco ataque, porque ela gastou muito o ataque dela E a Amber, ela demora pra recarregar, então eu já peguei e já ataquei ela, beleza? E o Primo, cara, o Primo, se ele pular em mim, eu tenho o meu Super, tá ligado? Mas, tipo assim, o meu Primo não vai querer pular em mim, até porque não vale muito a pena E, bom, beleza, acabou as partidas Próxima partida, vambora E, eita, ele já morreu na vista O cara ficou FK, beleza Ok, sabe, ele jogou Tá, calmou, calmou Beleza, cara Vamos lá, né, vamos lá Nada de ficar FK Tá, o cara é paz e amor, vamos lá Tá Cara, tem dois browsers que eu cautero demais No caso, essa Jack, ó, deixei ela lenta pra finalizar Beleza E esse Dyna, só que esse Dyna precisa do meu Super Então, consegui meu Super O Dyna tá incomodando, não tem ninguém perto dele Eu vou lá e uso o Super no Dyna Como agora Beleza, matei o Dyna Beleza, agora ele vai morrer com veneno Agora, ó, o Jack morreu com veneno, beleza Só tocar aqui, toca, toca, toca Aí, garoto Pô, moleque Aí sim, um timezinho assim Aí é bom Aí eu gostei Tá Mas tem que ter cuidado, cara Eu tô quase pegando meu Super Então Assim que eu conseguir pegar ele Eu vou dar um pulo E vou tentar pegar o Dyna Não, tentei pular Antes que a bomba explodisse Não deu E cara, você tem pouca vida Então, browsers que dão muito dano Você vai querer evitar ao máximo E o Corvo, ele tem muita velocidade E ele é muito pequenininho O corpo dele é muito pequenininho Entendeu? Então você vai querer se aproveitar disso Porque aí vai ficar mais fácil de você desviar Principalmente de Snipers Entendeu? E bem no cantinho Bem no cantinho Rolaço Beleza, vamos lá Ai, ai, ai Erro de conexão Dois tanques, velho Tem uma tara ainda Ai, vamos lá Ataca, ataca, ataca Ai Ai Ah, os poucos fechou, cara Tá, calma Vai, Rosa Vai, Rosita Vai Meu primo lá Tá, vai, vai Abre logo sua parede Aí, boa Vai Beleza, mano Aí, garoto Mano, não vão de Double Tank, velho Nossa, mano Aliás, aquele pouco era pra estar aqui, né No meu lugar, né Inverteram esse papel E deixei lento pra Rosa finalizar Nossa, mano, a tara Nossa Essa tara, tá Ela vai morrer pro meu veneno Nossa, não morreu Mas, vou Beleza, vamos embora Agora, essa aqui vai depender muito do Tick, né Tick é muito chato Ainda mais nesse mapa aqui E é bem estreitozinho, cara Mas, vamos lá, né É assim Conseguiu, super Eu vou ficar enchendo o saco nesse Tick Mesmo que eu consegui Só chutar Não Nossa, velho Vai, Rosa Ai, não deu Tá Tá, desculpa, Rosa Desculpa 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 Eu não queria brincar Eu não Tá, 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 tá Tá, minha neguinha Tá, minha neguinha Tá, desculpa, desculpa Desculpa, minha negona Desculpa Pessoal Não brinque, hein Tá, por favor Se tá na cara do gol Não fica brincando, tá É nisso que dá Tá, mas vamos lá Tá, vou pular no meio desses dois aqui Pra acabar o Tick E... Beleza Deixei lento Vamos lá Vou ter a parede ao meu favor Ok Beleza Matei Eu posso finalizar Vou lá Pular um Tick Beleza Vai dar bastante dano Ok Tá, matei dois Né, então É isso que importa Tá Se a Rosa chutar na parede E usar o Super Ela consegue fazer gol Cara, mas É Aleatório, né Então Não dá pra esperar muito do time Mas vamos lá, né Tá Acabou Beleza Nossa, ainda pegou a cartinha Tá Ah, só pra... Não Calma aí Calma aí Nossa, a cabeça do Tick Tá, acalmou Tá Ok Ataca Não deu Mas esse Tick aí É muito chato esse Tick, cara Mas o que Tá, vamos lá Beleza Só fazer, só fazer, só fazer Chutou Golaço, moleque Aí sim Tá E cara Outra dica também Que é muito boa É Às vezes você não vai querer Tipo Dar bastante dano Pra finalizar e coisa Você só vai querer Ficar atacando de longe E baixando a vida Dos seus adversários Boa Beleza Eles quiseram jogar de novo Então vambora, né O time tá jogando bem até E cara Tank assassino, né Esse Edgar Se ele pular em mim Eu vou guardar o meu Super Pra causa esse Edgar Pular em mim Eu uso meu Super Pra fugir E dar dano nele E etc, tá E também pra esse Bull Mas esse Bull Provavelmente ele vai Querer focar mais no Tick Ou na Rosa Isso se eles Jogarem, né Mas enfim E essa Embra aí Bom, essa Embra Eu vou ficar de longe Pockeando ela Vou pular aqui Que nem o Okan Pra dar dano Beleza, matei Vamos lá Vamos, Rosinha Vamos Boa, moleque Aí sim, né Um time assim Aí é bom Tá Né, minha rainha Vamos lá A Negona Tá Eita Calma aí Beleza Cara, não vão pra cima Assim que nem o Oku Tá Por favor Ainda mais se tem um tanque Tipo, se tu é o pior tanque Aí não vão E beleza Cara, eu acho que já Não, não é não Calma aí Tá Mas é aquilo que eu falei Eu vou guardar esse Super Por causa do Edgar Pular em mim Tá, matei o Edgar A cabeça vai vir ali Nossa, não morreu Tá, agora o Tick vai matar Beleza E é isso, cara Vamos lá Cara Tá, calma Calma Tá A Rosa conseguiu Finalizar a Ember E o Edgar Vamos lá Vamos chutar Vamos pular Vamos pegar Ai, não deu Tá Tá, mas Causei dano na Ember E o Edgar se foi Beleza Ai, não, não, não Nossa, morreu todo mundo Não Ah, cara Que mentira Como que ele fez, velho Ah, cara Aí complica a situação Mas ok Tá, calma Vamos saber como que ele fez Isso não faço ideia, né Tá, deixei ele lendo Pra facilitar pra mim Beleza Fiquei pular, não deu Agora eu pulo Não deu ali Beleza A cabeça vai finalizar Ai, time Time Aí, beleza Tá Tá, esse Edgar Ele não representa Uma ameaça real Pra gente Então Não importa Ele também tá sem Super Então Tá de boa Vai, vai Boa, Rosita Assim que se faz Moleque Beleza, pessoal Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Se inscreve no canal E também Se você gosta De vários gameplays Eu já fiz vários vídeos Inclusive Seja membro Porque tem muita gameplay Da hora E eu acho que vocês vão gostar Beleza Então Esse foi o vídeo Um grande abraço E Fui Tchau 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 Tchau